Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT, A Hiena Sem Máscaras. Aquela mulher não vale o prato que come. Eu vi outro dia ela no carro se agarrando com o tal do Adriano. Aquilo sem vergonha que vai casar hoje com a senhorita Fernanda. O coração sem segredos. Sinto que não está apaixonada pelo Adriano. Uma noiva indecisa. Você não quer casar comigo? Nesta quinta, 15 para 6 da tarde. Amanhã é para sempre. Amanhã é para sempre.